Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadim a gente tem um investimento aqui do C6 Global Invest vamos dar uma olhadinha nessa novidade chegou o C6 Global Invest ações da bolsas americanas direto pelo seu app Olá Wadim a conta global de investimento agora o C6 Global Invest investe e ficou ainda melhor agora você também pode investir na renda variável diretamente na Nasdaq e na bolsa de Nova York pelo mesmo app a sua conta do app da sua conta do Brasil renda variável ações ADRS ETFS e REITS nas bolsas da Nasdaq e Nissen fundos de investimento mutual renda de fundos de grandes gestores do exterior porque porque investir pelo C6 Global Invest o investimento inicial de 500 dólar né é mínimo de 100 dólar a partir da segunda remessa 5 opções gratuitas em renda variáveis por mês acima de 5 operações taxas de com comissionamento de 0,25 eu acho que a centavo em dólar né unidade de ação cobrança máxima eu acho que deve ser 5 dólar por ordem taxas zero de manutenção para os os primeiros 10 mil investidos 10 mil investidos 10 mil dólares eu acho e 0,60 por cento ao ano sobre o patrimônio total acima desse valor cobranças máximas de 10 mil 10 mil dólares tá em um ano mensalidade somente em dólar taxa 10 que deve ser 10 dólar né ou 10 mil será 10 dólar 10 dólar ao mês tá não é porque tá quando mudou a moeda me complicou um pouquinho 10 ao mês imposto de renda recolhido só no momento do rendimento dinheiro para o brasil remessa direto diretamente pelo app com speed de apenas um por cento saiba mais sobre o c6 global investe para acessar vá até a aba do c6 investe toque na bandeira do brasil no topo da tela e altere para c6 global investe depois é só seguir o passo a passo na tela até mais time c6 bank essas são as novidades que vocês banque tá trazendo né mais funções mais investimento agora fora do país nos Estados Unidos e você está arrasando com tantas novidades é isso aí o vídeo é é só informativo eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser uma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha 6 também deixa o link aí do mercado PagPoint Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G e do PagSeguro são sete máquinas do mercado pago no link só são quatro máquinas no mesmo link obrigado a todos compras máquinas no meu perfil vamos em frente coisas vão acontecendo se inscreva no canal tchau 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 um grande abraço